Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o que dá pra fazer de uma TV com tela quebrada Isso aqui pode ver que foi derrubado Segundo o cliente, o cachorro que derrubou Então, danificou o LCD dela Ela funciona, dá pra ligar e desligar Só que a tela quebrou E o custo pra conserto, dá pra comprar uma TV nova Mas pra não jogar ela fora, eu vou mostrar o que pode ser feito com essa TV quebrada Vamos lá? Veja ela aqui, agora desmontada Tem a placa principal Placa fonte, alto-falantes E a plaquinha TECOM O que que você pode fazer disso aqui? A placa principal funcionando Você pode vender ela por uns 300 reais É o valor que ela vale hoje usada Uma fonte dessa aqui Na faixa de uns 120 reais Usada, né? Claro Uma TECOM, essa plaquinha aqui, também é por volta de 100 reais E se você quiser desmontar toda ela Vender por partes mesmo Aí nos barras de LED Também tem um kit desse aqui Você consegue vender por uns 150 a 200 reais O kit das barras São várias barrinhas de LED Esse aqui tem 2, 4, 5 barras de LED Pode ser vendida A uma a uma Ou Kit inteiro Os alto-falantes Também consegue Mas é difícil Que dê problema Mas nesse caso aqui Eu vou mostrar como utilizar Essa TV pra Pra usar um painel de iluminação Eu vou usar só a fonte E o painel com os LEDs Então, remove Esses itens aqui Vamos começar E por Os alto-falantes Vamos ver Essa placa Principal Pode ser vendida Pastoramente O flat pode ser desconectado Da fonte Remover Até com Ela já Dessa forma Só com a fonte Ela Se você alimentar Ela já liga o painel Dos LEDs Vamos ligar aqui Pra vocês verem Só que ainda tem um detalhe Pra ser feito Pode ver que ela Deixa eu apagar a luz aqui Tá acesa Sem placa principal Sem nenhum tipo De comando Só que ainda Tá o LCD Aqui Vamos ter que remover A parte do LCD E só deixar O painel Com os LEDs Vamos remover Essa moldura Aqui E sacar fora O LCD Também Desconectar Aqui A plaquinha Da A A A A A A A A A Música Olha o painel sem o LCD da TV Agora vem a mágica, olha a diferença Aqui tu tem um painel de LED para iluminação Você pode iluminar para fazer fotografia, iluminar ambiente para filmagem Bom, ao invés de jogar no lixo, tem uma boa utilidade Agora é só montar as molduras e a tampa traseira E pode ser utilizado para iluminação Beleza? Vou colocar o acabamento de volta Encaixado Só lembrando, um detalhe Essa aqui é uma TV da Samsung A Samsung, quando você desconecta o cabo da placa principal Ele tende a alimentar os barramentos de LED automaticamente Agora se for outra marca Aí tem que ser visto que não é bem assim Você vai ter que fazer alguma Um jump ou alguma modificação na entrada da fonte Para lá entender que é para manter ligado o painel Já na Samsung, a característica da marca A hora que você energiza a placa Ela já mantém aceso o painel de LED Agora depois do montado, ficou só o painel Parece uma TV, mas não é mais Tem uma boa iluminação Tranquilo para você pendurar em algum lugar Ou até deixar ela mesmo no pedestal Para iluminar o ambiente Ou fazer alguma arte Valeu pessoal Essa foi a dica Até a próxima Vou fazer uma demonstração rápida Aqui o painel já ligado no ambiente é aberto Para ver que ele tem uma boa iluminação Então esse tipo de aproveitamento aqui Dá para fazer muita coisa Então pode ver que dá uma boa de uma iluminada Só com essa TV de 32 Beleza mesmo pessoal Até mais Até mais Tchau Tchau